Nos últimos episódios o que aconteceu foi o seguinte, vocês são mutantes, vocês estavam na arca e de repente teve um atentado contra o Ancião, Aquele que criou todos vocês, que ensinou todos vocês a serem o que vocês são hoje, tudo que vocês sabem, e nessa eminência deles está em perigo e também pelo fato dos medicamentos para mantê-los ter acabado, Vocês foram unidos pela Sirene, uma das chefões da arca, para irem em busca das famosas pedrinhas brancas, remédios, para manter o Ancião vivo. Vocês foram nessa epopeia em direção a zona e encontraram muitos perigos lá, vocês encontraram umas pessoas andando nessas máquinas dos antigos, nesses coletes, Vocês conseguiram, a Sulfite conseguiu ler, que era chamado de Helldrivers, uma espécie de motoqueiros assim, vocês conseguiram fugir, mas vocês viram que um deles saiu correndo, Não, vocês mataram eles, mas um deles conseguiu sair correndo, numa época, bola de fogo maldita do nosso, do Edson, do Rod, né? E aí, vocês conseguiram chegar até a arca, e vocês encontraram a arca meio que numa espécie de pós-guerra ali, aparentemente eles tinham sido atacados pelo grupo do Chorume, E o que foi passado pra vocês é que o... é que a arca foi roubada, vocês foram roubados principalmente o arsenal de vocês, e estavam faltando armas, E vocês tiveram que detectar um pouco das suas armas, mas vocês chegaram, já era noite, e tinham apenas algumas pessoas de guarda, vocês viram na cara de todo mundo o medo, assim, Como se, sabe, em Game of Thrones, quando o pessoal tá esperando, tá esperando o inimigo chegar, o cerco ali? Não foi até, parece, mas tudo bem. É, como se tivesse dentro de uma cidade que tá esperando o inimigo chegar, entendeu? Tá meio tenso as coisas. Só, a sirene meio que pediu pra vocês se acomodarem, que no outro dia ela ia conversar com vocês, pra vocês dar o report do que aconteceu, vocês são o time, É... Tem o time delta, vocês são o time gama, né? Que foram, foram mandados pras donas. E foi, e é basicamente isso, o, é, que, que está acontecendo. É... Vocês, vocês ficaram ali no, no, no primeiro dia, e agora a gente vai decidir... Primeiro, primeiro eu vou, eu vou contar pro, pro Topeira, que que ele sabe. Topeira, fala, fala, fala um pouco mais sobre o seu personagem, que eu vou... Mostrar, falar, mais ou menos, inserir ele no contexto. E aí depois a gente vai fazer as decisões a respeito da arca, como um todo, naquele momento que vocês deixam de ser seus jogadores e decidem como a arca, como um todo. E aí depois a gente vai, eu vou tocando aqui, falem um pouco sobre ele. Bom, o Topeira, ele, como o nome diz, ele se mantém, né, literalmente cavando pra encontrar artefatos dos antigos. É... Ele tem muita resistência física e sempre acaba se colocando em perigo quando é preciso salvar quem é importante pra ele. E mesmo ele tendo pouca sorte, ele tenta contar com a sorte. E aí ele é, ele trabalha, ele é capanga de um, de um cara, como é que é o cara ou o Marco? Então, é... Então, pelo que a gente viu, ele consegue sair da arca de uma maneira mais facilitada. Então ele poderia ter conexões com toda a espécie de submundo ali da arca, né. Então aí ficou da gente meio que decidir, né, porque o que a gente tem até então? Bom, temos vários personagens que foram criados na sessão 0, vou estar mostrando aqui pra você. E você pode estar escolhendo. Pelo que eu pensei, a bolha seria uma boa conexão pra ele, que seria, ela seria uma comerciante, né, que ela faz todo um mercado negro ali dentro da arca, vendendo coisas que são, contra as artefatos, né, porque uma das regras é que todos os artefatos têm que ser entregues pro cofre da aurora, pra eles serem estudados, só que rola tipo meio que um mercado negro. Poderia ser ela, poderia também ser a I-Fi, que ela seria uma... uma engenhoqueira, mais focada em tentar estudar esses artefatos. Ela é uma das pessoas mais ricas da arca, porque ela aprendeu alguma maneira de pegar a ração e fazer umas... umas... uma... um procedimento com ela lá, ela joga um... você não sabe muito bem como é que funciona, você só sabe que quando você bebe essa ração, depois que ela faz esse negócio, te dá um barato, você fica meio... é o grog, assim, e ela meio que vende essa bebida na arca, então, tipo, ela é uma das pessoas mais influentes, tanto é que ela é uma das chefonas. E tem... e... seria basicamente esses. Isso também e o... Não tem nenhum... que nem a gente tinha falado em off ali, algum... que lida com alimentos, alguma coisa. Eu botei ali no... conforme tem ali no livro, ali tem grande sonho, né? Daí o grande sonho dele é encontrar um jeito de produzir alimento em abundância, assim, de encontrar alimento pra... pra arca. Tá. Da outra vez... Tinha também esse aqui, ó, que seria o Squeak, seria um homem rato. Seria, tipo, um parasita social que ele meio que rouba comida e ele consegue, tipo... Todo mundo sabe que ele consegue aparecer com umas rações e nem sabe muito bem de onde que é. Ou você poderia criar alguém, ou você poderia ser essa pessoa... Eu sei de onde que é, então. Hã? É o Messi's Pinter. Então eu sei de onde que é. Você sabe de onde que ele tira a comida? Sei, eu consigo pra ele. Ah, então fechou, então. Não, beleza, então. Cavando. Então, ele é o seu... Ele é o seu principal contato, assim. Você era um... Um dos... Um dos... Como fala? Um dos mutantes na arca, só que você... Sempre... Teve esse negócio por cavar, por estar debaixo da terra, se sente mais seguro lá. E acaba que você criou uma espécie de túneis que entram e saem da arca. E poucas pessoas têm acesso a esses túneis. E esse Squeak é um dos seus amigos. Que ele consegue transitar. Um dos poucos. Um dos poucos. Um dos poucos amigos. Eu sou muito antissocial. Ele consegue meio transitar nesse negócio. Só que no último tempo ele parou de aparecer, cara. Ele parou de aparecer, ele parou de ir lá. E isso meio que te deu uma... O que aconteceu e tal. E você foi procurar por ele no... Foi lá procurar por ele e você viu que ele tinha sido mandado numa expedição. Na última expedição. A expedição Delta. Que teve um... Teve um... Uma estrela cadente. Uma estrela... Um grande clarão no céu. E foi mandado a uma expedição para ver o que tinha acontecido. E ele foi uma das pessoas selecionadas. E desde então você ficou sem... Sem ter esse paralelo. E você teve que fazer esse meio de campo. Entendeu? Você teve que aparecer mais na arca. Acabou que você pode ter se envolvido com algumas coisas que estão acontecendo ali. Vendo aquelas pessoas... Que estão ali. E até que no ataque... Ou de um ataque. Pode falar aí o que aconteceu no ataque. Vamos dizer. O ataque foi feito pelo pessoal do... Do Chorume. Que são pessoas com essa... Com essa apreência aqui. Todos eles com... Com essas máscaras. E pelo que você pode entender. Nesse pouco que você está ali. E eles... Eles acham que... Vocês estão ali. Vocês vão morrer. Porque o fim do mundo está... Próximo. E a única maneira de haver salvação. É através da podridão. Você entrando na podridão. Então... Eles... Eles... Eles ao mesmo tempo. Eles querem pegar... Essas coisas da arca. Porque... Aparentemente para eles. Tudo que não está na podridão. Vai ser perdido. E... Querendo... Ao mesmo tempo. Eles atacavam. Mas eles falavam. Vamos com a gente. Entendeu? Tudo isso aqui vai... Vai acabar. Sabe? Aquele... Aquele papo meio de... A galera que acha que vai ter o fim do mundo. E tal. Essas coisas. Beleza. Beleza. Quer falar alguma coisa? Você ajudou no negócio? Como que seria... Ele queria ajudar? Ele tem um coração bom? Ele mais... Como que seria o posicionamento dele assim? É... Ele... Ele é muito na dele. Ele é muito... Antissocial. Mas ele quer ajudar. Ele é... Tem... Tem uma intenção de... De ajudar. Então ele... Ele... Ele não... Não é aquele cara assim... Popular e tal. Mas... 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 Se o grupo precisar... Ele... Ele tá ali. E ele é... Ele é um cara muito... Grosso assim... Na lida com o pessoal. E... E ele se mete na frente... De quem vale a pena... Proteger. Ele tem uma boa resistência física. Não... Beleza. Então... Pode falar que você... Que tipo ali na hora do negócio... Você viu que tinha... Algumas pessoas... Mais adoentadas... Porque tá bem frio. As pessoas mais frágeis. É... 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 Pessoas... É... Mutantes que... Que... Que envelheceram mais rápido... Ou... É... Que são muito finos. Anêmicos. É... Homens e mulheres. Nessa situação... Você meio que conseguiu um abrigo pra eles ali no seu lugar. Seus túneis... Pode falar... Pode falar isso. E aí... Chegou... Chegou no ouvido da sirene. Que é meio que tá tocando... As coisas por agora. Ela e a... A hi-fi e o sangue, né? Que seriam o conselho dos chefões. E eram cinco, né? Porque tinha o chorume. E tinha também o... O ancião. Mas o ancião não está em condições. E agora são só os três. Beleza. Foi isso que aconteceu. Pessoal... Os artefatos que vocês acharam. Quem que vai entregar o artefato? Eu vou entregar o guarda-chuva. O que que ele dá aí pra melhorar a arca? Deixa eu ver. Bônus, seria isso? Bônus de dev? Bônus de dev, isso. Tecnologia mais D6. Então rola um D6 aí. E joga fora a cartinha. Deu quarta de aventura pra gente? Um. Coisa boa. Quanto deu? Um. Um? É, um. Tecnologia vai pra sete, então. Nossa, que droga, hein? Fazer o quê, né? Ah, beleza. Mais alguém vai entregar alguma coisa? Eu vou entregar. Eu vou entregar... O quadro. Que é cultura mais D6. Ah, fala aí, então, cultura. Eu vou entregar também a lancha. Que é tecnologia 20. Não, bônus, bônus de dev. Bônus de dev, tecnologia mais D6. Tá. Então, aqui foi pra quatro. Nossa, nove. Aos poucos tá indo, ó. Importante, né? Não, beleza. Então, ficou o seguinte. Não conseguiu pressar do 10 em nenhum. Mas vocês agora, vocês estavam fazendo fontes de calor, né? Que foi porque tava muito frio. Então, vai entregar também, pô. Ah, então entrega aí. É porque o meu, eu não sei se... Quando entrega, tipo, fica pra A, cara. A gente não... É porque o time devolve, né? É, não. Fica, perde. É esse o... É esse o... O dilema da bagaça. Tá, voltou. Você vai entregar? Vai entregar, Zito? Não, entrega. Não vou usar muito isso aqui mesmo. Dar porrada. O que que é? O bônus de dev dele é mais um de tecnologia e mais um de guerra. Opa. Então, vocês têm 10 de tecnologia. É, requerimento de dev e tecnologia 10. É alguma coisa? Não, a gente tá usando teste por isso aí. Até vou... Eu te dei uma pensada nisso aí. É, tecnologia e guerra, né? É, um de guerra e um de tecnologia. Tá. É... Beleza. Seguinte. É, agora a tecnologia de vocês tá 10. O povo alcançou o nível básico de conhecimento técnico ao coletar artefatos da zona. Construções simples como moinho e uma destilaria podem ser realizados. E vocês tavam fazendo fontes de calor, porque vocês tavam com muito frio e vocês conseguiram isso. E aí vocês podem falar pra gente como que vocês conseguiram e aí vocês podem tá rolando um tecnologia também por ter conseguido. um D6. Fala aí, alguém. Peraí, não entendi. Tem que... Vocês tavam fazendo fontes de calor, foi o último que vocês conseguiram. E aí, como vocês saíram da Arca, tô contando que o pessoal continuou tentando fazer. Não entendi ainda. Não, eu entendi que a gente tava fazendo fontes de calor, porque a gente tava meio no inverno e tal. Isso, era o que a Arca tava trabalhando nesse meio tempo, entendeu? Sim. Era um projeto, um grande projeto. Sim. E foi, eu tô falando que foi finalizado. Rolou aí? Não apareceu nada pra gente aqui. Rola aí, alguém. Vou rolar aqui. É pra todo mundo rolar? Nossa senhora, mas eu tô... Não, só uma pessoa. Um. Um. Pô, por que deixa o Felipe rolar, por favor? Não, é, se não rola, eu tô pedindo até meia hora já. Beleza. Beleza, agora é o seguinte, vocês... O que aconteceu foi o seguinte, vocês foram roubados e o pouco que vocês tinham pra defender vocês, vocês perderam. Rolam um D4 aí, por favor. Rolam o quê? Peraí, que história é essa? Que momento que aconteceu isso? Né, não? O negócio já tá assim, acelerado? Três. Três. Então vocês tinham guerra quatro, só que agora vocês têm guerra três. Ah, tá só falando na Arca, né? Isso. Entendi. Achei que era a gente, né? Não. É todo mundo que rola esse D4? Não, não, não. Acho que eu olhei. Eu primeiro eu leio. Eu achei que era cada um. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a Arca tá se sentindo muito desprotegida. E vocês têm que decidir o que vocês vão fazer como um novo projeto. Vocês podem tentar fazer, por exemplo, barricada. A Arca tá totalmente em defesa e vocês têm que listar um novo projeto aí. A gente tá, tipo, ali meio que ilhado no gelo, não é? Ou tá ilhado, tipo, já em terra fixa. Não lembro. A gente tá no navio, né? Não, você toma a Arca, né? Toma no navio. A Arca é o navio. É o navio. Então. Eu acho que vocês poderiam fazer defesas, que seriam fortificações, um fosso, protegendo a Arca. Vai dar um bônus de dev de 2d6, se vocês conseguirem. E tem outros eles também. Porque se a gente tiver, tipo, no mar congelado, tipo, ilhado ali, a gente pode fazer esse fosso no gelo, tá ligado? Esse comida 1 significa o quê? Que a gente tá muito fodido? A comida? É. Tá, tá bem fodido de comida. Eu vou chegar lá ainda. É o mais importante, eu acho. É. Vocês têm comida pra mais algumas semanas no racionamento. O racionamento deixa o pessoal fraco. Isso já é ruim pra estar lutando também. Mas é isso. Então vocês têm que decidir se você... A lista de projetos que vocês estariam fazendo, entendeu? Seriam, ó, com comida 1, a luta pra obter o grude é desesperadora. O povo tem somente o estoque ínfimo restante na arca. Uma ração de grude é normalmente trocada por uma bala. É como iniciam as coisas. Então, tipo, se vocês perderem esse suplemento de comida, que vai ir diminuindo, no zero vai começar a morrer mais gente. Ah, falando nisso, tem que rolar um D6... Tem que rolar um pessoal que morreu aí, ó. Rola um D20 aí. Rola um D20 aí. Caralho. Agora tinha que ser eu. O pessoal morreu bastante na guerra aí. 1, 2, 3, menos 17. A guerra foi contra o Churumi. Isso. O quão profenso o pessoal é a ser canibal? Você que é canibal, criatura. É uma das coisas que o ancião ensinou que era proibido. Se alguém for pego sendo canibal, é meio que... Teria que ser julgado na Assembleia. Já podemos entregar alguém, hein? Tá, vamos fazer isso no... Vamos fazer o seguinte. Vocês estavam lá na coisa de vocês. E aí, meio que batem na porta de vocês. Tá só os três que chegaram da... Da... Da expedição. Quem é que tá aí? Abra a porta! Abra a porta! Quem é que tá aí? É a Sirene. Sirene. Ela... Ela vira e fala. Ela vira e fala. Como vocês estão? Ela meio que... Cumprimenta cada um de vocês e despreza o Kid. Certo. Ela vira e fala. Então, vocês aqui. Eu preciso passar pra vocês o relatório do que aconteceu na Arca nos últimos... Nos últimos tempos. E eu preciso saber o que aconteceu lá. Eu estou... Chamei um pequeno comitê. Não chega a ser uma união da Assembleia com todos. Pra gente decidir algumas coisas. É... Rod. Ela vira pro Rod Ballas. Ela vira e fala. Estamos com um problema na nossa água. A água que a gente tava captando dessa desalinização. Tá congelando. A gente vai precisar que você fique lá por um tempo. Pra descongelar a água. Aí ele vira e fala assim. Ah sim. Tudo bem. Eu estou um pouco cansado ainda de... De tudo que eu... Todas as forças que eu gastei... No barco até aqui. Então... Eu vou estar me retirando por um tempo. E ele meio que sai. E ela meio que vai andando na frente. Meio que carregando vocês. Ela leva vocês pra aquela sala. Que seria a sala do ancião. E as coisas já estão mudando. Vocês veem que tipo... Do tempo que vocês estavam ali. O ancião não tá mais lá. E a sirene meio que... Se apossou do lugar. Do local. A gente... A gente já levou o remédio. Já entregou, né? Você... Você... Remédio nas pedrinhas. É. Vocês entregaram... Caraca. As pedrinhas. Pra... Pra bolha. Que foi a... É... Quem ficou responsável. Cuidado. Do ancião. Mas não tiveram tempo. Pra ir lá ainda. Mas a gente entregou tudo. Porque lá no canto. A gente entrou. A gente falou que ia dividir as pedrinhas. Com cada um. Um pouco. Talvez não tenha entregado tudo de uma vez. É. Vocês podem ter entregado. Tipo um... Que daria pra uma semana. E fala. Depois a gente vai lá. Pode ver. É. Eu... Na minha ficha aqui. Eu anotei saquinho de remédio. Mas... Não especifiquei quanto de remédio eu tenho. Não. A gente não vai ficar nessa... Nessa aí. Eu acho. Tá bom. Mas beleza. Vocês entregaram a porção. E foram. Quando vocês chegam na sala. É. Primeira coisa que vocês notam. É. A sirene meio que tomou conta da sala pra ela. Tipo assim. É. Talvez possam achar um pouco de falta de respeito com o ancião. Meio que ela pegou as coisas. E o... O kid percebe que as coisas do ancião meio que ela amontoou num pequeno lado da sala. Que tem um armário. Umas coisas dele lá. Segunda coisa. Vocês percebem ali na sala tá a hi-fi. Ela meio que te dá um abraço aqui de ela. E aí. É. Garoto. Vem cá. Meio que dando uma chacalhada na sua cabeça. Assim. No seu cabelo. É. Eu vou atrás dela. É. Pra você. Correndo. Eu falei pra você que você ia voltar, cara. Ela meio que... Ah. Foi muito fácil. Foi muito fácil. Ah. Eu sabia que você... Tranquilo lá fora. Aí ela meio que fala... Você viu algumas coisas bem legais lá? Depois você tem que me contar. Eles não deixaram eu ver, né? Mas tudo bem. Eu queria voltar num lugar lá. Lugar. Tem um lugar grandão lá. Com um monte de gente. Tem criança até. Vocês falam isso? E tipo... Meio que vocês olham pra sala e tá o sangue num dos lados. Ele é todo... Ele é ereto assim. Ele tá ali. Ele fica com uma cara assim. Meu. Ele é super sério. É o... É ele meio que te encara o sulfite. Bálido, né? Bálido. Ele encara. E tipo... Ele... Ele... Em todos os tempos que você teve com ele. Você sabe que ele tá meio que esperando que você vai lá. Tipo meio que... Mostrar o seu respeito por ele. Porque todos... Todos os... Os cronistas meio que tem essa hierarquia. Meio que como se fosse uma igreja. Uma... Uma coisa assim. Não uma igreja. Um... Um culto. É um culto mesmo. Ele meio que ficou olhando assim pra isso. Eu tipo... Vou lá reverenciar ele. Fazer um cumprimento. Sem tocá-lo. Porque... As vestes dele... Hoje pode estar um pouco mais branca. Mas já começa a ficar com os tons mais vermelhos. Do sangue que ele exala. Dos próprios povos. E daí eu... Tipo... Tiro da minha bolsa. Ou... Em algum compartimento. O meu caderninho de anotação. Que eu levo das viagens. Ele falava tudo. E entrego pra ele. Tipo... Como o espólio da minha viagem. Tudo que eu anotei. O cultivo de tempo. E entrego pra ele. E faço uma reverenciada. Assim como se todo o meu serviço foi dado a ele. Sabe? Ele meio que pega. Ele... Ele... Ele coloca os coisas na sua mão. E aí ele tipo... Ele tem uma daquelas vestes. Que tem aquelas mangas grandes. Como aí? Ele botou as coisas na minha mão. Coisas ele botou na minha mão. Pode. Não. As coisas que ele... Que você entregou. Ele pega... Ele não pega na mão dele diretamente. Ele tem essas mangas gigantes. Aí ele meio que... Reveste as coisas. Pega... Pega o caderno. E meio que coloca do lado. Assim. E junto com um dos aprendizes dele. Que ele... Que sabe? Aqueles... É quase um mordor. Um gnomo. Um escravo. E aí ele meio que vai carregando pra ele. Ele que lhe fala. Você descobriu. Você descobriu. Coisas diferentes. Claro. Muitas coisas que você precisa nos contar. Está tudo aqui? Você anotou? Está tudo aí. Tudo que eu achei... De relevante está anotado. Algum artefato? Você já entregou tudo para eles? Já entreguei. Está tudo... Será tudo catalogado e entregue na... No cofre da Alvorada. Da Aurora. Da Aurora. Aí ele vira e fala assim. Você certificou que nenhum deles está escondendo nada. Você sabe que tudo deve ser entregue. Sim. Aí ele meio que aponta assim um olho. E o olho dele é um tipo meio que um olho de gato. E ele vai tipo... Quando você fala... Ele fala... Você sabe que esconder o conhecimento é punido com a morte. Claro. Claro. E eu já... Nós respondemos muita coisa. Não precisamos esconder mais nada. É o que ele fala. Tudo bem. Você se provou ser um cronista muito útil para a Arca, rapaz. O seu nome estará escrito para a posteridade. Nossos filhos lembraram de você. Nossos filhos não. Nossos posteriores lembraram de você no Éden. Que assim você deixa esse denoto. Ele meio que fala isso e tipo... E a... Na hora que você chega ali, a posição da sala, você consegue entender que tá meio que colocado como se fosse um pequeno comitê, mas a cadeira que a sirene tá sentada é meio que como se fosse um pequeno troninho, assim, sabe? E tipo assim, dá pra entender claramente que ela tá... Tem uma hierarquia ali, né? É. Não tem uma hierarquia. Que ela meio que tá tentando se empurrar, de alguma maneira. Ela vira e fala... Senhores, chamei vocês aqui para decidirmos algumas coisas. Como foi a viagem de vocês? Vimos que vocês conseguiram as... O que vocês foram mandados. Parabéns a todos vocês. Obrigada. Teve mais alguma coisa que vocês queiram reportar? Alguma coisa que possa ser útil para a Arca? Ou alguma ameaça no futuro? Ah, ameaça futura. O quê? Tem algumas criaturas que ficavam rondando. E talvez eles voltem. Nos atacaram, nós atacamos eles, matamos dois de três e um fugiu. Então, a gente vai acabar chegando até aqui em algum momento. Então, é bom a gente se certificar. Se certificar, melhor dizendo. Ele vira e fala... Tudo bem. Eu vou anotar tudo depois, passando na minha toca. E eu já falo com o pessoal da segurança. A gente tá tentando organizar o máximo que a gente dá conta. Mas, acredito que a gente deva fazer um... Decidir o que a Arca vai fazer. Antes disso, eu queria apresentar a vocês. Esse aqui, o Topeira. Ela meio que aponta. Ele tá todo sujo de terra, assim, no canto. Ele é bem parrudo. E aí, ele vira e fala... Eu chamei ele aqui porque ele tem sido mostrado bastante útil contra as invasões. Chegou o nosso conhecimento que ele fez alguns túneis que estavam sendo segredos. Seria algo até se levar à Assembleia pra ser julgado. Mas, como ele está sendo bastante útil e não temos tempo agora pra esse tipo de coisa... Nós estamos escondendo algumas coisas lá. Principalmente o resto das nossas armas. E coisas que a gente não pode se roubar de maneira nenhuma. Mas, agora, nós temos que decidir. O que será feito. Enquanto se morreram. Enquanto se estavam fora. Nas nossas últimas levantamentos... Acho que... 17. É 17, não é sangue. Eu não sei muito bem esses negócios de contar. Ele vira e fala... Sim. Pelo levantamento, 17. 17 morreram. E estou muito preocupado com a segurança do cofre. Vocês... Nós tínhamos três seguranças lá o tempo inteiro. E você retirou os seguranças de lá. É, mas é porque eu... Estou sem pessoal. Estou sem armas. É preciso proteger aqui em cima. Do que adianta proteger lá dentro? Ele vira e fala... O nosso maior riqueza. O nosso conhecimento. Meio que faz uma cara séria. Aí vai ficar nessa discussão aí, galera. Ah, e a Wi-Fi, ela vira e fala... Então, pessoal... Mas, apesar desse negócio da guerra, eu não sei se vocês estão se ligando, mas está muito frio. E mesmo que a fonte de calor esteja aquecendo, o pessoal está com fome. Não seria melhor a gente fazer, organizar uma espécie de grupo de caça ou alguma coisa nesse sentido? Para a gente ver se a gente consegue alguma comida? É isso mesmo. Eu também acho. Concordo. O pessoal está insatisfeito. Se eles não tiverem força para lutar... Tem que dar de comer para esse pessoal aí. Estão tudo com fome, tio. O pessoal aí está roubando comida uns dos outros aí. Temos que resolver isso aí. É, a gente pode sair para caçar, mas lá fora está ficando cada vez mais frio. Não dá para pegar animal da água. É, muita frescura. Que frio. Mal, mal, friozinho. É, muita frescura. O frio não é para a gente? Aí, tipo, ele olha assim. Você parece ser um cara alto, né? O que o osso também é, tipo, ele olha assim meio de frente para você. O problema não é a gente sentir frio. Os animais não vão sair do frio. Mas eles estão intocados em algum lugar. E se eles estiverem intocados, pode deixar que eu consigo achar onde é que eles estão intocados. Onde é que toca, né? O... O... É... Osso. Deixa eu te falar. Você tinha falado sobre canibalismo, né? Pode... Pergunta, assim. O jogador osso, a gente tem os problemas deles. Não, beleza. Mas você pode fazer o seguinte. Vocês estavam ali na discussão e aí, em algum momento, alguém meio que falou assim, o que a gente vai fazer com os corpos das pessoas que morreram? Que eles estavam meio que congelando lá fora. E meio que um fala para cá e o outro... E surge a ideia de, tipo assim, cara, a gente não pode jogar fora a comida. E meio que o pessoal começa a discutir ali. E uma das pessoas que começa a apoiar mais é a... É a Ifai. Ela vira e fala. Não, gente, mas... É comida. A gente pode morrer por causa disso. É... É igual o animal. O animal morre, a gente come. A gente morre, a gente também pode comer. Aí, tipo, o sangue, ele vira e fala. O oceão era muito claro a respeito disso. Não se pode comer outros mutantes. A gente nem sabe se... Ele disse isso. Deve ter algum motivo. Talvez possa morrer quando isso acontece. Ninguém nunca comeu mutantes. Ah, isso não acontece, não. Eu acho. Vai falar alguma coisa? Bom, a gente pode usar a carne deles para deixar aqui mais ponte. Ou para caçar lá fora. A gente pode usar o animal da água. Seguinte. O que pode acontecer é o seguinte. Vou dar as opções de trabalho. Tem a opção de defesa. Que seria o pessoal trabalhar na defesa da arca. Seria fazer barricada, esse tipo de coisa. Da guerra mais dois D6. A segunda opção seria canibalismo. O pessoal da arca meio que decidir que é possível comer as outras pessoas. O que que acontece? Vocês vão ganhar mais três D6 de comida e vão perder um D6 de cultura. Cultura para quê? E o terceiro seria fazer um grupo de caça. Que seria fazer expedições à zona para rastrear animais. E daria mais dois D6 de comida. Só que a quantidade de trabalho é o dobro. Tipo assim, por exemplo, o grupo de caça, vocês conseguiriam... O canibalismo, vocês conseguiriam rápido. E o grupo de caça teria que ficar duas sessões meio que trabalhando nisso. Eu sou a favor do... Então uma dúvida, tem rato na arca? Pode falar que tem. Porque é assim, eu pensei no quê? Eu acho que isso daí vai tirar a cultura da gente, mas a gente pode aproveitar a tecnologia. A gente usar o corpo dos mortos como uma horta para rato, entendeu? Não, mas vocês não sabem fazer horta ainda. Não, horta que eu falo é tipo... É tipo chamariz. Isso. A gente faz uma criação de rato para comer, entendeu? Nossa, o nível da coisa. Nossa senhora, usar corpo de gente morta para criação de rato. Nossa senhora. Alto nível. Gourmet. Gourmet. Dá para montar o restaurante. Tá esse gordinho ali, ó. É, não tem aqui. A gente pode... Porque tipo, a gente tem bastante tecnologia. A gente podia fazer alguma coisa assim, entendeu? Você pode fazer igual a caça, só que mais rápido. Que é menos, né? Só que mais rápido. É, tipo... Igual o canibalismo, que é uma coisa misturada com a outra. Canibalismo a gente não vai comer os bichos. Sim, sim. Talvez perde menos, sei lá. Mistura os dois aí. Ah, então... É, misturar o grupo de caça com... Com o canibalismo. Aí faz uma média aí. Tá, então vai ficar o seguinte. Você perderia um d4... De... De cultura. Ou um d6 menos 2. Acho que um d6 menos 2. De cultura. Caralho! É bom, porque aí jogar um d6 menos 2 é melhor que um d4. Porque pode tirar um ou dois. Um d6 menos 2 de cultura. E daria... É... Pode ser dois d6 de comida. Mas aí vocês não vão fazer guerra, então. Não vão proteger a arca. Vão fazer mexer com comida. Eu acho que é... Pra mim, pelo menos meu voto é esse. Se eu tiver algum voto, também. Ah, tipo... O osso vai sugerir de uma forma mais rústica, sabe? Tipo... A gente pode usar o... A carne morta. Pra criar algum bicho. Tem aquele pequenininho. Que faz squirt, squirt. A gente pode... Fazer isso pra... Criar... Você que tá debaixo da terra e... Convive mais com esse tipo de rato. Tem muito rato na arca? Perto da arca? Esse tipo de coisa? O que você acha? No subterrâneo tem. Você acha que pode dar certo? O que você fala pra ele? Quando ele dá a ideia. A gente pode... Criar o seguinte, ó. Um... Um labirinto. Um funil pros ratos. E aí atrair. Esses ratos aí. Pra... Pro abate. Não. Deixar eles... Deixar eles se alimentarem. Mas sem ter como fugir. E aí... E atraindo. A gente tem que fazer eles procriar. Porque se a gente comer tudo. Acabou os ratos. Se a gente juntar, sei lá. Uns 10. Deixar eles lá. Quietinho no mesmo lugar. As coisas vão acontecer, sabe? É. Mas o povo tá com fome agora, não... Ah, sim. Amanhã. Isso é pra gente poder comer. Mas fazer o quê? A gente pode fazer isso e... Ou um grupo sair pra caçar. Tem bastante gente aqui. Quem fica aqui, se alimenta com o que tem aqui. Quem vai caçar, come o que tem lá fora e traz pra cá. Cadê o... Ô, mestre. Coloca aquele mapa lá grandão da região. A gente explorou uma região. A gente viu um lugar que tinha... É vegetação, não viu? Vegetação? É. A gente não passou por um lugar que tinha árvore, alguma coisa assim? Não, não era árvore. Ah, o pessoal da ponte tava cultivando algumas coisas verdes lá. Ah, então eu vou falar. Eu sou doido com a ponte. É, eu lembro... Não, deve ser que a ponte... Eu lembro que a gente não passou por um lugar que tinha vegetação, não foi? Então, lá na ponte... Ah, lembrei, lembrei. Os tubarão lá que atacou a gente. Tinha musgo e lama e... Era pântano. Lembrei. Era pântano. É, mas a cidade inteira é pântano, né? Não, eu sei, mas tipo... É Manhattan debaixo d'água. É, então tinha vegetação lá e tinha aqueles bichos lá. Dá pra caçar aqueles bichos. Ah, entendi. Dá pra meio que pescar onde que é. Mas é muito longe. Nossa, mas aquelas piranhas que tá falando? É. Deus me livre daquilo. Quase matou a gente. Dá pra caçar aquele negócio... Que esse bicho de Cthulhu. Pelo amor de Deus, deixa os bichos lá. Tem carne pra caramba, os bichos. Tem carne pra caramba. Tá, então ficou decidido o quê? Rafael, qual que é a sua opinião? Eu acho que a ideia do cultivar os ratos é uma boa, cara. Porque eu tô todo destruído aqui, cheio de ferida. Eu não tô afim de sair pra me colocar em risco agora, não. Então, eu tô pra ideia de cultivar os ratos. O sangue vira e fala assim... Olha, vocês estão fazendo uma peripécia argumentativa. Mas não posso deixar de concordar com vocês que isso não é canibale. Estaríamos seguindo a ordem do ancião, mas também estaríamos adquirindo comida. Acho que eu tendo a concordar com vocês. E ainda falo que eu sou um cara aí... Como é que é a palavra? Iota. Alguma coisa assim. Ele meio que olha pra você. Aí ele meio que vira e fala pro... Pro... Pro páreiro. Como você conseguiu passar esse tanto tempo com essas pessoas? Então, vamos votar. Ele meio que levanta a mão assim pra puxar a votação. E aí, na hora, a sirene meio que se levanta. Meio que na frente dele, assim. Ele fala. Quem é a favor de fazer esse projeto? E meio que os três levantar a mão. Eu levanto a mão também. Mesmo que eu não... Talvez eu tenha sido convidado a levantar a mão. Ele vira e fala assim... Eu vejo os outros levantando e eu levanto também. Esse é o projeto que a Arca vai fazer agora. Então, vamos voltar pra Arca aqui. Vamos colocar a horta de ratos, né? Ou criação de ratos. Fazenda de ratos. Farm de ratos. Fazenda de ratos. Daqui a alguma sessão, a gente vai estar comendo o quê? Queijinho de rato. Delícia. Fazenda de ratos. Vamos colocar o kid pra odinhar os ratos, sabe? Nossa. Fazenda de ratos. Beleza, essa fazenda de ratos vai dar 2d6 de comida e 1d6 menos 2 de cultura. Beleza? Vou rolar aqui. Não é agora não, acho que é depois. Rola quando terminar, hein? Depois, no final. Beleza. Pessoal, vai se passar alguns dias. Vocês ali na Arca, alguém quer falar alguma coisa que tá fazendo na Arca? Ah, só uma coisa. Tem ali a... Eu tô vendo aqui o negócio das outras informações. Fonte de água desse ali na Arca, isso aí tá sendo feito já, né? Já. É, teve um problema porque começou a congelar. E aí eles mandaram o hotball pra, tipo, meio que esquentar a água. E a população que já abaixou dos 17? Já, aqueles 17 morreram. Aí você tirou ali... Não, aqui do meu tá em 166. Não, você já tirou os 17. Ah, então, beleza, beleza. Não, era só isso. Tá, nesse tempo aí o hoste vai ficar racionando a comida que ele tem. Ah, e a sirene meio que vira e fala assim... Então, pessoas, vocês são o time... O time... Já perdeu a letra do alfabeto. É, até hoje é o time de gama. E por conta que o hotball teve que se ausentar para tratar da água, para que todos tenhamos água suficiente, tomei a liberdade de adicionar... Tomei a liberdade não. O toupeira vai estar com vocês. Agora ele é parte do time de vocês. O que você faz além de cavar buraco? Ela vira e fala... E como o hotball não está mais com vocês, e eu não confio nem na criança, e nem no discípulo do sangue... É, Kid! E nem no discípulo do sangue... Você, aí com os ossos de fora... Você está no comando do time. Todos entendidos? Vocês se reportam a ele e eles se reportam a nós. Ela falou isso para quem? Para o osso. O osso é o comandante? Eu procuro uma palavra muito diferente que tem no dicionário. Tipo, você é tão jocosa. Eu acho que ela não vai saber o que é. Ela vai saber mesmo. Ela vira e fala... Igualmente. Pode chamar ela de fudida. Do que você quiser. Beleza. Ela meio que sai do negócio lá. E meio que ficou por isso mesmo. Beleza. Vai passar um tempo. Se você quiser falar alguma coisa, eu vou tocar aqui. Eu só quero saber se o Topeira é amigo dela. Se for amigo dela, eu não gosto dele, não. Não, ele era meio que um outsider. Um ermitão. Ele está meio que tentando entender as coisas. Eu vou trabalhar nesse projeto de fazer umas tocas e uns buracos para os ratos. Ah, beleza. Você está ajudando então. Está liderando a equipe da bagunça. Eu queria dar um jeito de ver o ancião. Para ver se ele está bem, se está vivo. Porque a gente deixou no cofre lá, né? É, isso. Eu vou ficar cuidando dos ratos. Quem vai para o rato, quem vai no ancião. Só que o meu método de trabalho é o seguinte. Eu fico xaropeando todo mundo. Não deixa ninguém... O tempo todo, assim, se alguém sentou, ficou fraco. Mas o quê? Já está de sentado aí. Mas o quê? Não passou nenhuma hora ainda. Mas vamos lá. São tudo um cola fina. Com certeza eu já estou puto com ele. Beleza. Quem é que vai no ancião é só o... Só o pálido ou o Sufitte. Você está de quem? Você está de quem aí, ó. É, eu estou como pálido. Eu saí como pálido, né? Eu tenho como pálido. Só o pálido vai no ancião, então. É isso, né? Beleza. Pálido. Quando você chega lá no Cáufre do Aurora, você vê, primeiramente, a primeira coisa que você nota é que a falta de segurança lá fora. Isso já te dá uma angústia, assim. Porque você sabe, você que está lá dentro e você está vendo a fome do pessoal lá fora, você sabe que, tipo assim, o lugar mais propício para acontecer uma merda é ali, sabe? Porque é ali que está as reservas de tudo. Tudo de valor que está ali, entendeu? Beleza. E você entra lá, você percebe também que no lugar, no tanque, assim, é tipo aquele tanque do X-Men. É uma caixona d'água, assim, que o ancião está lá dentro, junto com o... Junto com o... Junto com o... Com o ancião. Com o ancião, não. Com o nome dele, ou... Com o recalco. É... Você chega ali na porta, é... Na frente desse lugar, desse cilindro, ali onde vocês deixaram o ancião. Não tem os seguranças que estão aqui. E você... Você meio que bate, bate assim, né? Naquele domo de metal. Você vem, vem lá de dentro, saindo lá de dentro, abrindo a... A escotilha, né? O... Deixa eu achar ele aqui. O recalco. Ele meio que sai lá de dentro, ele vira e fala... Vocês voltaram, vocês voltaram... Vocês... Os remédios... É... 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 Eu recebi os remédios. E eles... E eles funcionaram. Ele meio que vem na sua direção, assim, meio que tentando te... Te dar um abraço, assim, alguma coisa assim. Ele vira e fala... Você... Você... Você tá machucado. Vem... Vem pra dentro. Vem pra dentro. Cara, eu tipo... Eu tento evitar um pouco o abraço dele, porque ele é meio nojento. Tipo, essas... Essas marcas... Essas tiras de pele que ele perdeu aí pra curar alguém. Mas... Tento me desvencilhar ali... E... Tô até um sorriso contente por ter lembrado que o cara tava ali. E vai poder me dar uma ajuda também, né? Porque eu tô bem ferrado. Beleza, ele... 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 Ele coloca você pra dentro, ele vira e fala... O que aconteceu aqui? Ele meio que tira... Vai subindo a sua... Sua blusa, assim, num lugar que você tá machucado. Ah, esse aqui foi na... Na zona, cara. Lá não é um lugar nenhum um pouco... Seguro. É... Posso dizer, quase eu não voltei. Ele descobriu... Eu tô procurando um ancião ali próximo. Vê se ele tá ali. Ele meio que começa a mexer assim, no seu negócio. Ele meio que tira um pedaço de dente, assim, que você consegue ver Que é o dente daquela criatura aqui. Ele meio que joga fora e fala Você fez um curativo muito Estranho aqui Foi o osso que fez isso aqui Eu ensinei ele uma coisa, mas eu acho que ele não aprendeu direito Ah, nitidamente não Ele vira e fala Pera aí que eu posso te ajudar Eu tenho uma tira aqui Ele meio que começa a puxar um pedaço de pele Começa a sair e você começa a ver O dente dele assim Ele meio que tira um pedaço de pele dele Ele meio que tira e estira E coloca em cima da sua filha Eu acho que já estou ficando bom, não precisa mais E você começa a sentir A sentir aquele pedaço de pele dele Formigar assim Aquele seu vigor que você tinha perdido lá Pode tirar E você também estava com Um negócio, você já jogou fora Você tinha um marcador de De fadiga Não é fadiga, é tipo, você cai mais cedo É Tirou também Vou tirar Beleza 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 Daí nisso que ele está me tratando Eu estou procurando visualmente ali O ancião, ele está ali? Tá, ele está meio que deitado do lado Ele está meio que deitado de lado Assim, ó E ele está meio quietinho assim No canto Aí, tipo, ele meio que te ajuda ali por um tempo Te cura Ele meio que começa a curiar e tal Você consegue perceber Que ele começa a dar umas reclamadas Sabe? Pessoa quando está Saco cheio de trabalho Ele fala Cara, eu queria sair daqui Sabe? Aqui está muito tenso Eu não posso ir em lugar nenhum Só cuidando do ancião E tal Ele começa a dar uma reclamada E ele meio que pergunta Como é que foi lá Ele vir e fala Então, será que eu já posso sair daqui? A gente tem que levar o ancião Para um lugar melhor e tal Meio que não querendo mais Ficar ali preso E você vai lá ver o ancião E ele está deitado lá no chão Está meio que quieto assim Você meio que puxa ele Ele meio que vira Você vê que ele está respirando Que ele está Que ele está saudável Espera aí Deixa eu apagar a luz aqui Ô Marco Eu falo para o Recal Tipo Tira um tempo para você Vai dar uma volta Sai daqui Eu fico com o ancião Por as próximas horas Pode ir Pode confiar que eu fico aqui com ele Ele meio que vira e fala assim Mas será? Ele vira e fala Posso confiar em você? Pode confiar Lógico 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 que pode Vai dar uma volta De parecer Você está muito tempo aqui dentro Ele vira e fala Tá bom Eu não deveria deixar ele quieto Mas eu estou enlouquecendo aqui dentro Por favor Não faz nada que eu não faria Ele meio que começa a sair assim Enquanto você vê ele já vazou Beleza Ou me abaixa ele perto do oceão Tipo Ele está acordado? Ele está meio dormindo E aí você meio que vira ele de lado Assim Ele começa a dar umas piscadinhas Senhor Desculpa Eu te ia incomodar Mas é importante Como você está Meu filho Você está bem? Pálido Ele meio que começa a passar a mão Assim no seu rosto Você está bem? Você voltou com os meus remédios? O O O O O O O O O que O que que está acontecendo? Ele começa a olhar para um lado Para o outro Assim Ele vira e fala Cadê a sua mãe? Minha quem? A A A sua Quem é você? Ele meio que começa a dar umas Sou eu Pálido Você sabe que sou eu Quem Que papo é esse minha mãe? Cadê A A A mãe A A A A mãe da criança A sua mãe Ele meio que começa a ser Que mãe da criança? Do Kid? O Kid Chama o Kid É ele Ele Cadê ele? Ele que tem as respostas Ele Ele começa a ficar meio A mãe Calma 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 Eu tenho que calmar ele Tipo Calma Calma Ele começa a ficar respirando Assim Chama o Kid Chama Ele meio que apaga Assim Droga Tipo Eu tento meio que Sei lá Fazer ele acordar um pouco Ou ver que ele está bem Mas eu tento acordar ele de novo Tipo Senhor Senhor Por favor Ele meio que acorda Ficando com O olho meio fechado Assim Mas Ele Você fala Você está bem? Eu estou Eu estou É meio que tipo assim Não consegue falar nada Além de acenar a cabeça Ele vai oscilando Parece Ele vai oscilando Tá E se ele está oscilando Eu vou tentar Enquanto isso Conversar com ele O que eu quero saber Isso é Parece que a Sirene Está tomando conta do lugar A gente pode confiar nela Porque ela Parece que está muito confortável Na sua sala Ela é confiável Eu posso confiar 100% nela Tá Ele vira e fala A Sirene Ela Ela é Sua irmã Ela é sua irmã Meu filho Todos somos irmãos Ele vira e fala Mas cuidado O poder corrompe Quem está cuidando Dos meus filhos agora Eu preciso sair Eu preciso sair daqui Ele meio que começa A tentar se levantar Assim Mas ele está muito fraco Aí ele meio que Para de novo Ele vira e fala Meu filho A idade chegou Você Cadê os seus amigos Cadê o Cadê o Kid Ele meio que Começa a apagar de novo Ah eu deixo ele descansar Está muito dureta Acabar se machucando Tipo eu levanto Acho que ele talvez Cai na última vez Eu só pego ali Duas pedrinhas Que ficou comigo E eu coloco Tipo Embaixo dele Sabe Tipo Ancião Ancião Cuidado Toma isso E toma cuidado Eu não tenho certeza Eles estão te dando O remédio certo Eu só preciso se cuidar Toma esse remédio Que eu estou dando para o senhor Eu nem sei se você me ouviu Só sei que eu levantei Beleza Ele coloca assim Debaixo da língua Ele fala Sim Sim Cuida 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 E ele vai me apagando De novo Beleza Daí eu saio de lá E vou procurar a galera Esperar o Recal voltar Esperar o Recal voltar Vou o que? Como é que é? Esperar o Recal voltar Ah tá E aí E aí sai de lá Beleza O Recal volta Com um daqueles Daquelas É Grudes Tratados pela Hi-Fi Que ela meio que faz Alguma coisa E ele fica meio Meio Entendendo O que acontece Ele deve Deve colocar Alguma levedura Alguma coisa O negócio Vira meio que Uma cerveja Assim A pessoa fica bêbada Ele volta com um daquele Bebendo assim Ele fala Nossa É bom estar lá fora Mas está muito frio E aí O que aconteceu com o ancião? Ele acordou Mas está muito fraco É melhor deixar descansar Recal, você tem aqui As pedrinhas Que a gente trouxe Para ele? Ah sim Está ali Junto com as minhas coisas Posso dar uma olhada? Pode, pode Vocês conseguiram só isso? É Não foi muito produtivo Mas acho que deve ser suficiente Por enquanto E se eu estou olhando A pedrinha lá É idêntica Com as pedrinhas Que a gente trouxe? Ou é diferente? É... Cara É a mesma pedrinha Tem umas letras Você não entende Como que os antigos Conseguiam colocar letras Em coisas tão pequenas Mas você consegue ver Que são as mesmas letrinhas Melhor Tranquilo Está escrito de pirona Está escrito Tem um veio E o remédio azul Tá ligado? É... Beleza Mas beleza Então eu só Falo com ele E vou sair de lá Atrás da galera Chega lá Está todo mundo Sujo de terra E quem não está Sujo de terra O topeiro Está gritando Oh! Fica ajudar caramba Tipo isso Eu estou lá Cuidando os ratos E resmungado Ah! Você sabe resmungar Trabalhar Que é bom Nada Né? É... As crianças De hoje em dia Não tem criança Não Não tem criança Não Eu sou a única criança Tá? Gente, como? Essa mamata Vai acabar Só avisar Porque ele não sabe Não tem nenhuma criança Na arca Só eu É, só tem ele Mas eu não Ninguém conhece Outras Ninguém sabe Ninguém sabe, né? A gente só viu Aquelas crianças lá Mas aí foi só lá A gente viu Na teoria Os mutantes são estéreis É, na teoria Mas nós não fomos crianças Tipo a gente imagina Que o Kid É uma versão menor De... Da gente Não, vocês viram criança Lá no outro lugar Mas os mutantes Foram crianças Foram Todo mundo Foram Todo mundo Ele sabe que é criança O que é criança Vocês sabem Vocês sabem que não tem Nenhuma criança Na arca Além de mim Tá, entendi Mas a gente Acho que a gente Não conhece o termo criança Né? O conhece É Não, vocês podem falar Que sim É, deslembra De infância, né? Vai saber Às vezes o ancião Ensinou, saca? É relativo Ah, tá, entendi É, ele pode ter falado Que no Éden Tinha muitas crianças Alguma coisa assim Pode ser que criança É Enfim Vocês estão todo mundo Cheio de terra E chega o O O Pálido lá Pra conversar com vocês O que você fala? Eu fico uns segundos ali Olhando Meio de longe Só observando Cruzando os braços Assim Vendo o povo se ralar todo Eu tô todo limpinho Ali pra minha roupa Bonitinha E aí Eu tipo Kid Osso Vem cá Tupeira Quer dizer Tupeira eu não chamo não Tupeira eu não chamo Eu vou correndo na hora Tipo assim Chamou Vou sair do serviço agora É uma Vai os três E o E o Topeira fica lá Gritando É Tá me chamando aqui Tá me chamando aqui É Sempre tem uma desculpa Pra escapar do trabalho Sempre tem Eu vou Tipo Terminar de fazer O que eu tava fazendo Mas sabe Tipo Não foda-se Tipo Sai andando Eu acabei de visitar o Oceão Tá vivo Tá vivo Tá se recuperando Tomando medicamento Ele quer falar com você Kid Falou que você é a resposta Eu sei Ele deve tá Alucinando Mas Ele quer ver você Tá eu vou Eu posso ir lá Então melhor a gente ir O mais breve possível É Ah que pena Vou ter que deixar o trabalho aqui Ele falou também que Eu perguntei se a gente podia confiar na Serena Ele disse que Pra gente Tomar cuidado Porque o poder Pode mudar as pessoas Você ainda pergunta isso? É claro que a gente não pode confiar nela Tá claro Se você Você tem a resposta de tudo Ele disse Viu? Já te respondi A gente não pode confiar nela Faz um teste de Faz um teste aí De inteligência Ou Pálido Peraí Astúcia, né? É Beleza Aí você tá sem ferimento Tira os ferimentos aí Ô Paz Sim Você já Meio que é Lugar comum O que a gente tá falando Essas coisas da sirene Que eles já não se gostam Mas você lembra que Pelo que você sabe Pelos registros Que você tem dos mutantes O poder dela É escutar Coisas Sem estar nos lugares Ah, é verdade Tem esse negócio aí Ah, que eu pariu Tem esse problema aí Tem esse problema aí É verdade Eu te esqueci disso também Puta que Aí eu lembro Tipo É Ele é muito confiável Entendeu? A gente pode confiar nela Vai dando um bilhão E aí eu ouvi o cara Falando isso Tudo Esses absurdos aí E aí Tipo Eu falava A sirene mandou A gente Incluir o Topeira Mas vocês confiam nele A gente pode levar Ele até o Ancião Você criança Que você responde tudo Fala Eu acho que sim Ele não é amigo Qualquer coisa O Osso cuida dele Ele só é muito chato O Osso Tipo Quando ele fala isso O Osso só Mostra os dentes Escrutas Dentes estranhos Que ele tem Eu acho que é importante Ter mais um aliado Com a gente Já que o O Aguibau lá Não está com a gente Agora Daí eu Tipo Chamo o cara Também O Topeira Chamo o cara Topeira É tu Desculpa É que o pessoal É que chegou o lanche Aqui o pessoal Estou tudo O que que é? Eu te chamei Topeira Ah Fala aí Tá A gente participar De uma Parada interessante Tô dentro E esse trabalho Aqui Que é que vai continuar Daí Tem um monte de gente Pra fazer isso aí Ó Tem um monte de gente aí Tá tudo fazendo Fica de ser chato Então vamos lá Beleza Daí A gente vai pra onde? Vai lá pro Oceão Né? É você que tá chamando a gente Então vamos Vamos pro Céu Que aqui vem Daí no caminho A gente troca uma ideia Com o Topeira Tipo Pra Ver qual é dele Falei Onde a gente vai É segredo Ele não pode juntar Pra ninguém Não ele também foi criado Pelo ancião Ele saca como é que foi Mas ele tipo assim Meio que Que vazou Porque não se sentia Incluído Na negócio Ele preferia Gostava mais da terra E dos bichos Eu tô escrevendo O meu sogro Que é quem Eu Agora tá gravando Agora tá gravando Tá Mas outra pessoa Pode vir falar com ele É Aqui É Ele tá falando Uma coisa interessante Que é o A gente A gente deixou O Oceão Escondido Ninguém sabe Onde ele tá Foi né Foi Não A única pessoa Que sabia Era a bolha Porque ela tinha Sim E no caso O próprio Esqueci o nome dele lá O Recal Ah então tá Então tem que explicar Pra ele Que é Segredo Essas coisas Ah não Beleza É Vocês vão E no Vocês vão E chegam lá No local E encontram A mesma cena Que eu tinha descrito antes Pode contar Comigo Se é pra ajudar Progresso aí Da Da arca Minha boca É um túmulo Beleza Ou você vai comer Terra Capir pela rede Como você já come Naturalmente Tudo bem Bom A gente chega lá Beleza Kid Vai conversar com o velho Eu chego Eu chego lá Quando tô com ele Ele ainda tá meio grog Assim Garota Você tá vivo Você tá bem Ele meio que Pega assim E tipo Meio que puxa Você pra dar Um abraço Eu vou Bem sem jeito Assim Sabe Quando Abraça Criar 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 Você sente Aquele cheiro Aquele cheiro Pútrido Que tava vindo Da perna dele Dá uma melhorada Mas mesmo assim Tá meio estranho Tá meio azulado Assim A perna dele E aí Só que na hora Que você Sabe Quando você encosta Numa pessoa Que é muito frágil Você sente O negócio Meio que tão afundado Assim Você meio que tenta Nem encostar Também Pra não Pra não Tipo Não machucar Ele também Mas ele te abraça Ele É Ele vir e fala Obrigado Filho Eu sempre soube Que você Faria grandes feitos Como que foi Lá na zona Ah Foi A gente Conheceu O povo Na ponte Tinha criança Lá E depois A gente foi Atacar Mas deu tudo certo Tinha Tinha criança Tinha Mas a única A única criança É você Você é criança Você é criança Não é Talvez Eu acho que sou Ele vir e fala É você É você É você É você a resposta É você Ele começa a Apalpar Pra onde? E que? Ele começa a se apalpar Assim ó Parece quase que dando uma convulsão É você É você a resposta Ajuda aqui ó É você É você Ele meio que começa a se apalpar Assim de tudo quanto é jeito Eu puxo Eu agarro assim A roupa do kid E levanto ele assim Acredito que tipo Vai chegar o momento Que os dois vão acabar se machucando É e o ancião Começa a se apalpar Assim Se apalpar De tudo quanto é jeito E ele começa A tipo até meio que Se puxar Assim de alguma maneira E tipo Se apalpando e tal E Ô legal Tá passando mal Eu me aproximo ali também Tipo pra tentar acalmar ele de novo Tipo Calma E meio que eu vejo na roupa dele ali Ele tá puxando Tem alguma coisa na pele dele e tal É Na hora que você chega Você meio que segura as mãos dele assim E aí tipo Você vê Ele Ele segurando assim Pra fora Na mão E aí tipo Ele tava se apalpando E ele consegue achar o que ele encontrou E tipo Você meio que segura na mão dele assim Sabe que a mão dele tá com uma chave na mão Que ele segura assim Ele é muito velho Ele vai tremendo assim E começa a fazer um barulho de chave Batendo Aí ele fala É ele É ele É ele Ele meio que começa a tremer assim Apontando Tipo na direção do Kid Aí eu pego a chave Melhor Aí eu pego a chave Como é a voz normal É Ele meio que te dá a chave assim E aí tipo Aí ele começa a falar umas coisas Muito maluca Saca E tipo Não É porque O sol Ele se nasce E põe todo dia Pra renovar E tipo Começa a inventar um monte de negócio E falar umas coisas que não tem nada a ver E ele fala Não porque É Da árvore Ela morre E aí nasce a gente Sei lá o que Tipo meio que balbuciando um monte de coisa Eu falo Velho Onde que isso abre Eu sei que Eu sei que com a chave Não sei né É Você sabe que é uma É se você não Se você não Pode ser que você não saia Pergunta pro Pro Pálido O Pálido Beleza Ô Pálido Que diabo é esse? Ah isso aí é um Trank fecha Trank abre Fecha Isso serve aí pra Pra abrir e fechar coisa A gente chama de tranca e abre isso aí É uma caixa? Pode ser Uma caixa Ou uma porta Eu fico Eu fico mexendo no negócio Tentando abrir o negócio É Tipo Procurando pra ver se lá Fecha Vou pegar tipo Um pedaço de madeira Assim sabe Eu falo Foca aqui ó Vê se abre essa madeira Eu fico Eu dou uma risada Tipo E vou com o Oceão Oceão Aonde eu uso isso? Cara Ele balbucia Todo quanto é tipo de coisa Sabe O Oceão é É tipo a visão Ele dá a informação Quando o mestre quer É o mestre dos magos Talvez eu sonhe com isso Talvez eu sonhe com isso A gente sabe que eu pedi De ver as coisas Né? É ele fala Ele fica Vocês não acreditam 100% Vocês tem uma noção Porque eu falei algumas coisas Já que aconteceram Já falei outras que não aconteceram Se tu ficar olhando pra esse negócio aí Tu acha que acontece alguma coisa? Já vai levar O Oceão fala isso um pouquinho É só quando eu durmo O que? Só quando eu durmo Nove Você tá com sono? Tô cansado, né? Trabalhei o dia todo Trabalhou Que dia eu que trabalhou Ô, Recalme Me dá um pouco dessa Tua bebida aí Tua bebida aqui Pra dormir rapidinho Daqui, Recalme Ele vira e fala Que? Eu comprei com as minhas balas, cara Ele meio que puxa Assim o negócio pra ele Eu posso Me dormir agora Tô cansado Eu olho pra um canto Que não esteja com nenhum entulho Nem nada do tipo Eu aponto Dá um velho Mas aqui vai incomodar O ancião Você faz barulho, tá bom? Não, porque eu durmo Com a luz acesa Com a minha luz acesa Ah, é? Você? Tá Vamos pra um lugar Aí eu olho pro topé Tem algum buraco Que buraco que é, gente? Eu tenho minha caixa lá Eu durmo nela Tá bom Toca Eu tô ouvindo um barulho muito esquisito Eu acho que é de microfone mesmo É, eu acho que quase ele ativa Agora ele dá uma interferência Agora tá dando Não tava dando antes não É, não tava dando Mas enfim O osso, ele O ancião, ele voltou a dormir, né? Sim O osso, enquanto o pessoal tá, sei lá Meio alheio Ele pega uma das pedrinhas brancas Que ficou com ele, né? Ele, tipo, ele coloca assim Do lado do ancião Como se fosse, tipo Pra tentar ajudar Alguma coisa assim Só que como ele não tem tato nenhum Ele só, tipo, coloca assim Fica, tipo, olhando, sabe? Como um gato que traz um Um animal morto, assim Pra pessoa, tipo Larga assim no chão Fica, tipo, olhando Faz alguma coisa com isso Beleza Você deixa o negócio lá E passa um tempo, assim E você vê que, tipo A situação do ancião Tá muito além do alcance seu Ou do alcance do Do Mesmo do Do recal Mas, tipo assim Você sente gratidão por ele E você sente o dever cumprido Por ele estar ali E Às vezes ele acorda Ele fala algumas coisas a ver Às vezes não Mas, assim Sabe que ele tá vivo Assim, de alguma maneira Porque ele Principalmente pro Pro Pálido Ele representa, tipo Como se fosse A maior fonte de conhecimento Possível, sabe? Tudo que vocês perguntavam pra ele Ele tinha resposta e tal Ele era muito inteligente E ele que ensinou A maioria das coisas pra vocês Show de bola Beleza Você vai dormir, né, Kid? É, eu vou lá pra minha caixinha Lá, eu vou dormir Beleza, cara Você Fica fazendo Brincando com as luzes Não, vai ir pro Reino Mágico, hein? É Vamos estudar as campanhas É quase isso Porque eu vou ter Vou ter sonho lá, né? Provavelmente Você faz isso e Você faz isso e dorme E no meio do sonho O que você estaria fazendo Num sonho normal do Kid? Sonho normal? Eu acho que eu ia estaria Com um monte de caixa Porque ele falou Negócio de caixa Pega aquilo na cabeça Aí estaria no meio De um monte de caixa De caixa pequenininha Assim, sabe? Então ele estaria Tipo numa sala Cheia de caixa Tentando achar Tipo Antes que vai encaixar a chave Tipo aqueles brinquedos Aquelas brincadeiras De programa de auditório Que o Pedro Ah, sim Beleza Você Você fica nesses lugares Você fica assim Acha Tranco e fecha Tranco e fecha Tranco e fecha Você meio que Fica pegando o negócio Aí tem uma parede Você meio que Taca o negócio lá na parede Aí você vê Uma fechadura Ele fica tentando Colocar lá dentro Aí de repente Você escuta uma voz Ei O que você está fazendo? Que brincadeira é essa? Peraí Eu tenho que achar Onde que serve Essa chave Na hora que você olha Pro lado assim Tá Tá Oráculo Aquela criança Você tinha encontrado Lá na ponte Ela está do seu lado Ei, eu posso te ajudar O que você está fazendo? Você tem que achar A chave que abre? É Esse troço aqui O negócio aqui Abre uma coisa Ah, essa aqui é igual É igual a que o pessoal Do fosso usa Para trancar as pessoas Lá embaixo Ah, que fosso É É porque O dia que você veio aqui em casa Você não viu Como é que funciona Depois eu te explico É porque tem Os doadores e tal Até que agora Está uma confusão danada Lembra das Lembra das Lembra das Das comudas Que vocês viram? Aquele tanto de Folha verde E as frutinhas vermelhas? Acho que lembro Talvez Então, morreram tudo O presidente ficou furioso Com os pessoal Que vendeu pra eles A gente tinha falado Que não ia precisar Mais os doadores Aquele cara esquisito De novo O que? Aquele cara esquisito Ah, o presidente Ele é estranho Ele é Ele é O pai de todo mundo Meu pai O pai de todo mundo Meu pai Não é meu pai Como assim? Você é uma criança? Você é filho do presidente Também, ué Não, eu sou filho do ancião Você é filho do ancião? Quem é o ancião? É um velho aqui Mas Você tá ligado Que você Peraí Isso é coisa de criança É coisa de criança É imaginação das crianças Doida Viaja nas maionese Aí ele vai vir e falar Você é filho de um velho? É, ué Então O que aconteceu é que A gente tinha um A gente tinha os doadores, né? Que são as pessoas assim Igual a você Que Doa Pra as pessoas igual eu Sobreviver E aí A gente pega eles E coloca lá E prende Com essas coisas aqui Pra eles não ir embora Só que a gente não ia precisar mais Porque eles estavam acabando também Porque a gente foi lá E comprou Trocou uns voadores Por essas plantinhas Com aquele pessoal Lá que tava caçando vocês Só que aí elas morreram tudo Começou a sair Nasceu um monte de bichinho voador Assim Redor das plantinhas Tipo umas pragas Nossa, agora eu realmente fiquei confuso É Isso abre lá Na sua ponte É bem parecido com essa Na verdade Essa é um pouco menor Essa aqui parece Com as que a gente tem Mais ou menos assim Ela meio que faz com a mão assim E o mundo de imaginação Vira na frente dela assim E aparece Tipo um armário Um armário Daqueles de escola americana É, eu tento encaixar Eu tento encaixar as chaves É Você fica tentando ali E tipo É Você tenta abrir um Tenta abrir outro E tenta abrir o terceiro E abre E ele tá vazio Tipo um armário vazio Aí ela virou e fala Aí Ganhamos Abriu Era essa brincadeira Eu ganhei Foi o que abri Ai, mas só tinha uma chave Eu tinha que ter uma chave Também pra gente Brincar junto Eu vou Eu vou Tentar procurar ali dentro Eu vou entrar No negócio Pra tentar achar Alguma coisa Tá, é Acho que a gente Não achou ainda Que tinha que achar Tá, tipo Vocês Ficam brincando ali Por um tempo E tipo Ela Ela fala Essas coisas Que você não entende Direito Como funcionam as coisas Lá no lugar Que ela mora E tal E ela Ela também pergunta Se vocês estão Se escondendo direitinho Do pessoal Que eles falaram Que estavam Atrás de vocês Você fica nessa procura E o sonho Vai virando Vai ficando Esse negócio Assim Sabe Quando o sonho Vai ficando Angustiado Você não tem a resposta Você não tem a resposta Você não tem a resposta Pode falar pra que que é não Pra dar dica Então eu quero gastar Deni Roda de novo E eu tenho impulso Agora Tá 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 Salma Seis Cara Sabe quando você dorme pensando em uma coisa Que você não tem a resposta Você acorda Esse cristal Ele fala Nossa O armário O armário que a oráculo Falou comigo É o mesmo Tem um parecido lá Na casa do ancião Acorda com isso na cabeça A casa do ancião É aonde a Aquela parte de cima Do A serenita Ou é É lá onde a serenita Tá É Escritorio Tipo o escritório dele Né É Tá Beleza Eu vou atrás do Do pálido Não sei se o pessoal vai estar junto A gente pode estar junto Né Beleza É Vocês Vocês vão todos juntos Então lá Calma aí Falei Só o pálido E o Kid Não Eu vou falar primeiro Né Ah tá Então fala aí Peraí Eu chego lá no pálido Né Aham No pessoal Achei Achei Onde que é Achei Onde que é O que É lá na Na Não sei o que Na toca É toca Que chama É Na toca do ancião O negócio O negócio Faz barulho Estranho É Uma caixa Que faz barulho Estranho Eu tava lendo ali Tipo alguma coisa Daí eu tipo Eu junto com O osso Que tava dormindo Talvez Dá uma cutucada nele Acorda E pro Tô pera também Acorda Acorda O que te achou O que te achou O osso Pode dar aquele jeito Lá né Brunilho Mas tem que falar baixo Enquanto assim Vocês vão ir Vão ir Daqui a pouco O Margo O mestre Ansioso Calma Eu tava lendo Eu comecei a ler um trem aqui Aí eu paro de escutar Eu não consigo Calma A gente vai chegar lá Você tá muito ansioso Eu acho que vocês Estão me esperando Não, não Você tá muito ansioso A gente vai chegar lá Porque a gente tem que falar E já calma Se não tiver chegando Não E aí O que você achou Aquele brinquedo Que você esqueceu Perdeu quando criança É verdade Tava lá Junto com as coisas Nascial Vamos lá pegar Na sala do ancião É isso É Vamos Vamos pegar Pessoal Vamos É Criança Já quer brincar No meio Dessa confusão Toda Quer brincar Agora Ele não entendeu Vai Agora fica difícil Explicar Ele não é tão Ele não é tão Topeiro Ele entende que é outra coisa Ah tá Então tá Mas eu Eu vou Eu vou Eu vou Ficar aqui Vou ficar Alimentando os ratos Fica na porta Se alguma coisa Acontecer Fica por perto Vocês querem Algum tipo De distração? Seria ótimo Ele só não vai pegar O brinquedo dele? É Tem mais É Vou pegar Meu brinquedo Vocês dois Fica só Chama a sirena Pra conversar Eu? Qualquer um De vocês dois Vai contar um assunto Pra ela Quanto o caso Ah vai ele Ela gosta dele Ela gosta É O topeira É o encarregado dela Vai lá topeira Aí deu tipo Um tapinho Assim nas portas dele Como se fosse Pra impulsionar Sabe Tá bom Vai dar mesmo Beleza Tá Serene chegou Oi? Serene chegou É Tá Eu vou Eu vou Chamar ela Então Pra mostrar Como é que tá O andamento Da obra Lá Do Da fazenda De rato Ela fica muito Lisonjeada Ela vira e fala É É assim mesmo Que eu gosto Dos meus Trabalhadores Vou sim ver Ela meio que Tipo Fica super feliz Se você dar Morar pra ela Mostrar as coisas Assim Ela vai junto Sempre Ela meio que Tem uma hora Que ela meio que Pergunta Ei O que você Tá achando Dos rapazes É Eles são Meio preguiçosos Mas são Tudo gente Fina Tudo gente Fina São Meio Não tão Acostumado Com a Lida Mas é Eu vou Com o tempo Eles vão se Acostumar Com o ritmo Da Lida Eu não posso Falar ali Da campeira Porque Não tem Campo É Eu posso Eu posso Confiar em você Mas claro Tudo bem Então Fico mais tranquilo Qualquer coisa Você reporta a mim É Então Aí ela vai Começar a dar Palpite Nas coisas lá Enquanto isso Vai pra outras Celas Tá Não Só quero fazer Um Assim Uma distração Eu não sei Quanto que A magia É Visível Assim Tipo Se eu for Conjurar Sei lá Se for Soltar a magia Se dá pra ver Que eu tô Que eu tô fazendo Se ela já sabe Qual é a minha magia Como é que funciona isso É que tecnicamente A gente não usa magia É tipo Uma mutação maluca É É Tipo um X-Men Sim, é É o meu poder É o poder, né O que que você quer fazer? Fala aí É que o meu poder É assim Eu quero Fazer uma atrapalhada Assim Tipo Como eu consigo abrir Alguns buracos Só com meus truques De meu Meu poder Não consigo mover terra Eu quero quando ela estiver Na beira de um barranco Assim Olhando Tipo Desbarrancar ela Cair no buraco Matar isso Matar ela Não, não Mas Só pra ganhar tempo Pra ganhar tempo Assim Cuidado Aí Aproveita e mata Aproveita Cuidado Nazaré Nazaré Aí Aí O truque De jogar Areia Também Assim De cegar A mulher Na beira do barranco Ele querendo ver Se ela vai ver Aí começa a aparecer A Nazaré Aquele tanto de cálculo Será que ela vai ver? Nada que machuque ela Assim Mas é só Pra ganhar Rola Rola essa mutação Aí Aí atrapalhando Depois ele olha no espelho E fala Como você é gostoso Não, cara Nossa Conseguiu Conseguiu Ela tá no barranco Assim De repente Você dá uma leve Uma leve desmoronadinha Debaixo do pé dela Dá duas Cambalhotas Tá lá embaixo Começa a ajudar Ela Assim Ela fica toda Toda Cabelada Assim Aí cai areia Nos olhos Dela Podia aproveitar E enterrar De uma vez Dois De três De dano Aí A mulher Fala que pode Confiar Em mim E eu tô Com a racia Nela O mestre Nem precisa Causar intriga O jogador Beleza Você conseguiu Dar uma distraída Boa nela Cara E ela vai ficar Puta com você Com o resto da vida Também Não Ela não percebeu Nada Não Sim Mas é vacina Deve ficar corrada De ter caído Lá Toda pomposa Que ela é Ela é Eu sou linda Não fui eu Pra todos Ela Ela Ratchoni Beleza Vocês Vocês Chegam lá Na toca do oceão É Como A Tipo Tem poucos Tem pouca arma E tem pouca gente De guarda Nessa 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 parte Vocês conseguem Entrar tranquilamente Assim Vocês só dão uma olhada Ver se tem ninguém olhando A porta A porta A porta Não Tá Trancada Tá aberta Porque Tipo Meio que Como se fosse Um lugar Onde as pessoas Estavam meio que dando ordens Dali Né E Vocês conseguem Entrar lá Pra entrar na parte Que seria ali O quarto do oceão Mesmo Tem umas outras portas E tal Vocês abrem Duas ou três Tem uma Tem uma espécie De guarda Ali Não um guarda Uma pessoa Que tá trabalhando Um Um Como é que chama Um Não A classe A classe Do Do sulfite É um Cronista Um cronista Ali meio que Mexendo com os Repórteres Ou com Alguns negócios Mas aí Tipo assim Ele já tava Meio que saindo Ele meio que Abaixa a cabeça Assim pro Pro Pálido E ele meio que Faz assim E como vocês já tão Assim na trupe Da galera Que tá mais no Comando Vocês entram Tranquilo E você acha Um desses armários Parecidos Com aquele Que ela te Deu ideia Lá no sonho Eu abro Você tenta Abrir vários Você consegue Ver Que tem Um Que ele é Que na hora Que você abre Ele tem Uma espécie De cofrezinho Dentro E a chave Que você tem Tinha várias chaves Aí você meio que Abre o negócio E você tipo Meio que tira Uma caixa Lá de dentro Essa caixa É como se fosse Um mini cofre Assim pequenininho Tá Eu Mostro Pro Pro Pálido Eu O que é isso? Talvez eu conheça Eu conheço Eu conheço O marco O cofre Exatamente Rola Rola aí O conhecimento Dos antigos Pode Rola errador Peraí Aqui Foi Cara Você não sabe Mas na sua cabeça Você acha que é como se fosse Um mini armário E você dá uma olhada Assim Tenta não tocar Muito E aí você vê Que tem um lugar Que seria Um lugar De colocar um Desses abre e fecha Ali Dentro da caixinha Mesmo Eu tipo Só direciono Meio que Segura a mão Do kid Enquanto ele tá segurando A chave E faço o primeiro Encaixa ali Mas logo Tira a mão Que eu não sei Que barada Aquela ali Não sei o que vai Fazer Acontecer Encaixa aqui E vira Esse aqui Se explodir Tá comigo Eu vou Eu vou Eu confio Naquilo ali Beleza Na hora que você gira Cara Você encontra Um livro Parece de diário Ai que merda Que que eu penso Tipo assim Você não sabe Ele é essa porra Você encontra Aquela mesma coisa Que você tinha visto Da outra vez Lembra daquela vez Que vocês morreram Essa foto Que eu vi no som Isso é bom No som E aí você Fica assim Eu sabia Assiste a primeira sessão Tá O Vini Pegadinha do malandro Do mestre É Você fica tipo Eu sabia Que Reconheço Da que eu vejo E a foto Do diário Tem basicamente Isso aqui Quem pega o diário É o Já meio que Toma da mão Ali do Provavelmente É É É o pálido Que vai ali É o pálido E você já Tipo assim O seu olho brilha Assim Por ser Conhecimento novo Assim Já mais vindo Do ancião Tá Daí Quer que eu leia Pra tipo Pra todo mundo ver Pode Pode Claro 14 de novembro Eu deixei ar Como uma ladra No meio da noite Não tive escolha Eles nunca entenderiam Porque eu não tive Que deixá-los Não Porque eu tive que deixá-los Eles precisam Se virar Sozinhos agora Eu preciso voltar Para o Éden 17 de novembro Estou andando pela zona Faz três dias Eu acho que Carniçais É isso Carniçais Da zona Ou coisa Pior Estão me seguindo Estou no caminho certo Eu não me lembro do caminho Tenho que achar Um lugar Elevado Para procurar isso Também zoa a letra É elevado Se você clicar Aumenta aí É Tendo que achar Um lugar elevado Para procurar 18 de novembro Será que eu estava certo Ao abandonar Meu posto Ainda existe Tanto para aprender Para descobrir E eu sinto Falta das minhas crianças Mais do que Qualquer outra coisa E 19 de novembro Os montios Carrençais Da zona Me atacaram Logo antes Do amanhecer Só a minha insônia Sobrou Hã? Só a minha Salvou Salvou a minha vida A comida e água Se foram O cartão do Eren também E como se Os babacas Já tivessem matado Não há esperança Aí Na hora que você Pega esse Esse diário Assim É Você vê Que Num Num dos Numa das páginas Com uma caneta Diferente Você vê um desenho Um desenho De uma pessoa E Tipo Pelo que Dá para entender Esse diário É de Alguém Algum amigo Outra pessoa Uma mulher Talvez A companheira Do ancião Alguma coisa Assim E tipo Meio que Você vê um desenho Ali Feito a mão E tipo Você consegue Passar a mão Assim No papel No papel E você vê Lágrimas Ou Algum tipo De líquido Escorrendo Nas folhas Assim E isso Te dá Tipo assim Caralho É a primeira vez Que esse negócio Do Eden A gente tem Algum tipo De prova Algum relato Tipo Eu tenho que voltar Para o Eden Será que eu lembro Do caminho Sim Eu tipo Eu acabo de ler Ali a última Parte E eu já fico Mais pálido Do que eu já sou Tipo Ficcionado Meus olhos assim Para o mapa Lá Para o desenho Da mulher Encontramos Tenho certeza Que encontramos Só isso Né Hã? Só isso Um monte de papel Essa foto Eu já vi É Você acha também Uma coisa quadrada Eu estou empolgado Tá mestre Só estou interpretando O personagem É uma coisa quadrada Preta Você não consegue Saber Ela é Desse tamanho Assim Preta Mais ou menos Dessa espessura Assim Você olha A chacoalha Ela é meio De plástico Assim Você não consegue Entender O que é Tipo assim Preta Quadrada Tá Parece Parece um pouco Aquele negócio Que a sua mãe Te deu Isso eu gostei Aí eu começo Já a mexer Mexer Balançar Aí você fica assim Onde é que está A tela Aquela parte da luz Eu gosto da luz Você gosta da luz Você fica clicando O negócio A luz fica azul Fica vermelha Aí você aperta no meio Começa a tocar Uma musiquinha Do seu negócio Que a sua mãe Te deixou E tipo Ele não liga a luz Em lugar nenhum Deve ficar com defeito Vou levar para o ar e sai Beleza É isso Você começa a mexer Ali nas coisas E tal Você meio que sente Que tipo assim Talvez tenha que vazar Ali antes que a sirene Chegue E é isso Vai fazer mais alguma coisa Ali Tentar dar uma puçada Nas coisas dela Alguma coisa assim Era um bom momento Aproveitar que ela está caída Lá A gente não sabe também Ah é cara Eu vou tentar Dar uma mexida Eu falo Vai na frente Qualquer coisa Só eu Eu vou levar isso comigo Então Me dá Me dá Toma Leva 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 Eu vou Vou tentar Achar mais alguma coisa Me controla no seu Tá Ô Mar Ô não perde Meu negócio preto aí não Esse negócio Deixa eu ver Se eu entendi Esse negócio Do interlude Eu pego esse texto Aqui que tá E E solto Alguma coisa No meio aqui Que eu É exatamente No meio de um diálogo Assim É mas Acho que É Vai te dar um bene A gente Acho que a sessão Tá quase acabando Se você quiser Se guardar É deixa pra próxima Não Na verdade Eu ia usar Pra ganhar mais tempo Ah É porque o bene É cumulativo Oi O bene Não é cumulativo Não é Ah mas a carta sim Não O bene não é não Porque eu passei Acho que duas sessões Com a mesma carta É eu também Tô com uma carta Que eu nunca vou usar É tipo Essa do Interlude Você usa ela Ela não tem uma carta De interlude Mas se eu gastar Agora Marco Daí Na próxima sessão Eu não tenho Você pega a outra Pega a outra Ah então Eu vou falar Só pra ganhar tempo Não beleza Só pra botar no jogo Eu tenho que arrastar ela Pra mostrar né Ah não Você pode só falar Pode só falar Depois você joga É tipo Todas as vezes Que a gente usou A gente usou Dentro do contexto Do que tava acontecendo Que nem Tipo a gente Partiu pra zona Aí o outro Falou uma coisa Sobre o interlude E a zona Entendeu Tá Não daí No que a Se fosse uma coisa Que seu personagem Soubesse Saca Tá Tá Eu vou falar rapidinho Até porque eu já Cortei demais O assunto Daí assim Quando ela Quando ela se recompõe Assim Ela tá 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 conseguindo sair né Aí Eu penso assim Que Preciso de mais tempo Segurar ela Mais tempo ali Aí eu falo Ó Pra tu ver Se tivesse Mais sucato aí Se a gente guardasse Mais sucato Os engenhoqueiros Tivessem trabalhando Podia ter Umas bases Aqui pra esses buracos Aqui pra não Pra ninguém Cair mais Podia ter Uns ferro Aqui Alguma Alguma coisa Aqui Uma grade Qualquer coisa Aqui Que Desse mais segurança Aqui Daqui a pouco Outro cai Aqui Aquele piá Lá Cai Tem que dar Um jeito Nisso aqui Também Ela vê E fala Mais engenhoqueiro Aquela Wi-Fi E os dela Já dão Tanto trabalho Pra gente Não Só uma ideia Só uma ideia Só pra bater Um papo Não Beleza Eu joguei Ali na tela Como é que aumenta mesmo? Acho que o Messi Aumenta Artefatos são interfuncionais A velha era Também está cheia De coisas quebradas Inúteis Pra todos Exceto Para os engenhoqueiros Essas coisas Chamadas de sucata Eles tem função prática Para a maior parte Dos mutantes Mas pode ter Algum valor E ensinar um pouco Sobre a velha era Sucata pode ser usada Para esse campo Mas os que Os outros acentos Para tocar por ela Varia muito Isso aqui Ah, é mais Tipo assim Falar que Chama de sucata As coisas que não tem valor Que não é artefato E a gente não sabe Para que serve Tudo que se sabe Para que serve Chama de sucata Ou seja Quase tudo Não, beleza Você vai dar uma procurada Lá nas coisas O que você vai Querer procurar Cara, qualquer coisa Mexendo nas gavetas Eu não entendo nada Então assim O que eu achar Ali está bom Beleza Tá, então joga É que joga alguma coisa Joga procurar aí O que procurar Tem essa perícia não Perceber que eu não tenho É Ou Investigar Sei lá Não tem nada disso Não adianta Você pode tentar ajudar Que não vai conseguir É É isso aí É sem perícia Então joga sem perícia Tira na sorte Só não tirar falha Não foi falha crítica Não foi falha crítica Não foi falha crítica Foi pior Não, não foi não Foi não porque No outro dado eu tirei três Não dá Foi eu mesmo Não, cara Você começa a procurar As coisas ali E tipo assim Você não acha nada Incriminatório A primeira vista Você acha uns papéis Algumas coisas Sabe É Tipo assim Até então Mesmo você não gostar Você tipo assim Cara, eu vou provar Que ela é ruim Que ela é mal Você sabe No fundo do seu coração Que ela é maldosa Mas até em tanto Pelo que o pessoal sabe Ela meio que quer mandar Sabe Sabe até que ponto Ela iria pra isso E quando vocês estão fazendo isso Vocês começam a ouvir Umas gritarias Oh Ei Ei O que tá acontecendo Ajuda Eu vou correndo atrás Eu conheço Reconhece a voz A escutar Na hora que você É Topeira Você que tá lá embaixo Você tipo Na hora que você escuta O primeiro grito Você meio que olha Assim pra cima A sirene meio que olha Pro lado E ela depois fala Todos em posição Todos em posição Ela meio que começa A chamar todo mundo Vem, 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 vem Vamos subir Vamos subir Ela meio que Chamando todo mundo Pra subir na arca Meio que posição de guerra Assim Então estamos sendo atacados Estamos sendo atacados Eu já pego a minha picareta Beleza É Topeira Ela vira e fala Ei você Fecha o buraco Fecha o buraco Ela vira e fala Os frágios pra dentro Os frágios pra dentro Do 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 buraco Ela meio que Vai Vai apontando Assim Pra você fechar O negócio lá Você abre Depois Quase que eu fui Pra dentro do buraco É Um pessoal Tipo Meio que Debaixo da terra Lá Num abrigo provisório Que você tinha organizado Sim O que que você faz? Eu dou um jeito De cobrir Depois que ela virou As costas pra mim Assim Eu uso Aquele Um truque Assim Pra jogar Uma Uma Tábua Alguma coisa Assim E depois Faço uns gestos E a terra voa Pra cima Dessa 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 tampa Assim E camufla A entrada Beleza Vocês começam A ouvir Os gritos Joga Perceber Quem ficou Do lado de fora Saiu o primeiro Lá de cima Foi o sulfite Então eu e o kid Não precisa Não O kid tava dentro Pode jogar você também Os Tá então Só o kid E o sulfite Quem que é pra jogar? Fala quem O kid não é pra jogar Só joga o sulfite E o outro Cara Vocês tão lá em cima Vocês começam a ver A gritaria Que tava Tipo assim Meio que vindo Do lado de baixo De vocês Vocês chegam Até aqui Sabe Tipo O lado aqui O lado do negócio Vocês olham pra baixo Vocês vêem uma fumaça saindo E tipo assim O sulfite sabe Cara Tão atacando o cofre da aurora Você já Tipo O seu coração já Puta que pariu O cofre é do 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 ancião Do ancião É do ancião Das coisas tudo Tudo tá lá Vamos descer pra lá Vamos descer pra lá Na hora que você fala Vamos descer pra lá Você vê a sirene Subindo aqui Com todo mundo Que tava lá embaixo Um dos soldados Com o pessoal Com as armas Em posições Em posições Ela meio que subindo Aqui o negócio Ela vira e fala Estamos sendo atacados Estamos sendo atacados Eu vejo o kid passar Vê O kid sair lá de dentro Cara Quando eu vejo o kid passar Eu te agarro O kid pela tua camisa Te empurro assim Contra a parede Aproveitando que Tá muito abadera O pessoal não tá Prestando atenção na gente Te entrega o papel E a caixa Caixa preta lá Que você pegou Moleque Protege a gente Com a sua vida Se esconde Eu escondo Eu escondo Ele na minha roupa E Vamos lá Vamos lá pra baixo Mas se lá é o foco Vai levar isso pra lá Tem certeza Eu tenho que Proteger um ancião Tá lá embaixo Mestre Eu já Nem tô assim Tipo Conversando Tô descendo Aquela parede ali Da arca Essa daqui Tipo Eu já coloquei As presas de ossos Pra fora da mão E tô descendo Como se fosse uma Escalada reversa Sabe Beleza Tipo Meio que desce Nessa escalada reversa E tipo Você meio que olha Assim Na hora que você olha Por um daqueles 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 Negocinhos Assim Você vê que não são muitos Mas eles Meio que abriram Um buraco No casco E eles E eles Entraram lá pra dentro Eles estão com aquelas Máscaras Sabe E eles estão bem armados Com aquelas metralhaturas Que eles Aparentemente Eles roubaram A maioria dos rifles Do negócio Eita Só tá eles Ali Não tem nenhum guarda Na hora que você vê Não São tipo assim Uns 12 Tipo Dá pra imaginar Que eles Acabaram de Entrar E eles tem que voltar Pelo mesmo caminho Não é Sim Tem um buraco Assim Que tá um pouco Mais embaixo Você tá meio que descendo Ainda Enquanto eu vou descendo Eu vou cuspindo Um gosmo ali Mas Pode seguir aí Com a O rolê Do doce Tá Você quer Tipo Cuspir gosmo Pra Tipo O pessoal Descer escalando Tipo isso Não Eu quero fazer Tá ligado Uma teia de aranha No buraco Eu quero Ah Entendi Tentar fechar Isso Fechar ou atrapalhar Pros caras saírem Entendeu Mas tipo Isso vai demorar um tempo E eu ainda tenho que descer Tá Beleza Beleza Então Você tá descendo ali Você vai tentar fazer isso Quem vai descendo Pelas escadas Eu vou Deixa eu só entender Onde é que Onde é que é o que Aqui Se eu não consegui pegar É tipo Aqui ó É mais ou menos Por aqui assim Tá sendo Tá sendo Abriu um buraco E o Pelos tá Tá meio que invadindo Na verdade é mais Por lá de fora É por lá de fora E nós estamos vindo Daqui de fora Lá pra dentro É Vocês meio que subiram Aqui por cima Sabe Ah tá Vocês já Já estavam lá em cima Eu vou descer Eu vou descer também Cara Vou descer Mas eu dei Só do Tipo Kid Sério Se precisar Corre Foge Mas salvo Estar com você É mais importante Qualquer coisa Não me diga Se precisar Corre Foge Claro que eu vou fugir Beleza Vocês vão descendo Vão descendo Pelos corredores E o pessoal Tá muito assustado Sabe Sabe Tipo Filme de guerra Agora as pessoas Tão Tipo Aparece no corredor As outras pessoas Já meio que se negam Assim Aí elas veem que você Não ameaça Meio que tentando fugir E tipo assim Todo mundo tentando Vim na direção contrária Meio que tentando fugir Sabe Porque eles estão desarmados Não podem fazer Praticamente nada E vocês vão Vão na direção oposta E tipo A sirene Dando grito de ordem E tal De repente Vocês chegam Os três Vocês chegam Na sala Que seria ali Que daria Pro cofre da Aurora Na hora que vocês entram Vocês veem Vocês veem O churume De frente com vocês E aparece Assim na frente de vocês Ele tá com esse Marrete na mão Ele meio que Ele meio que Aparece assim Aí ele meio que Tipo Tira a máscara Aí ele meio que respira Aí ele vir e fala Vamos salvar eles Limpem tudo Ele meio que E olha pra vocês Aí ele meio que Vira e fala Ei vocês Vocês querem Conhecer O Eden Venham comigo Ou Aí ele meio que Segura assim Com o martelo Com a mão Aí ele vir e fala Ou vocês sabem Qual a outra opção E meio que Corta e acaba A sessão de hoje Eita A gente sabe Só uma pergunta A gente sabe Que Que ele faz Tipo Que ele joga Extraindo a podridão Falar né Sabe Eu vou tentar Cobrir o rosto Quando ele fala Isso Não Beleza Não Beleza Mas Meio que Finaliza Nessa eminência De combate Tchau Tchau Tchau